Eu sei disso Ui, capei Caralho, o Breda, o cara deixou o Breda passar, velho Cê tá maluco Eu espero que o Breda me deixe um Breda escapar, velho Não é com L, mentira É com L Alex Pratt Alex Pratt É que nem pressione Alex Pratt Alex Pratt Não tem L Coloca L Alex Pratt Olha onde tem um Panzer G, mano, na Alpha Com o Panzer G da Alpha, me matou, mano Acho que... Acho que ele vai lembrar que tá aqui Vocês estão na Charlie, gente? Aqui é a B, né? Olha a B Ah, é B no quadrado Ó, tem um Panzer G na Alpha Pessoal, eu tô capturando a B aqui Aqui, escandei aonde? Recua, filha da Alpha Recua Olha o desespero do cara Olha o desespero do cara Olha o desespero do cara Aí o Panzer G aqui me matou Olha o desespero do cara É, pelo que eu vou ver Você tá aí retinho, meu Deus Tem retinho Tem um lá, não vou lá nem inimigo Vai, vai Acelera, acelera Acelera, acelera Vê esse aí? Os caras apontaram Olha o desespero do cara Ajuda o camarada, ó Ai, vozou os caras de avião Molha da porra do saco, velho O barra da minha Tava parado lá, ó Igual pra cá, acho que a gente não sobe Ai, maluco, não faz eu voltar de avião não, velho Eu quero jogar de tanque, né? Eu tô jogando de tanque aqui E... Se eu voltar de avião, vocês estão fugindo, mano Entendo aí Esse cara não pensa nas consequências, né? Esse cara não pensa, não pensa Esse cara não pensa, não pensa Esse cara é um explosivo, estupido, né? Esse cara não pensa, velho Ah, basta ferrar, levei um tiro na bunda Vamo pegar B Vamo pegar B É, eu vou morrer de novo, quer ver? Matou, ó Diker Max Indiker Max, cara Tá camperando Tá camperando Ele tá camperando na subida da Alpha, velho Deve fazer um negócio Esses bães que a gente tem no mapa É... Vou marcar ele no mapa E dar a resposta Cara, ele me matou Eu acho que foi daqui, ó Dessa posição mais ou menos, ó Não sei dizer exatamente Mais ou menos dali, ó Tem que manobrar esse veículo, cara Tu tá mal aí Tem que ir 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 Tá pra dar comerteiro então Tem que ir Tem que ir Excelente Esse cara atrasou o Ticklyb, cara Esse Ticklyb Esse Ticklyb Esse Ticklyb Esse Ticklyb Tem que ir No máximo Tem que ir Tem que ir Tem que ir Fazer a correntinha Eu puxo o cara, a cara tem que ir Descer 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 Ah, matei Acelera, vai, acelera Acelera, acelera Acelera